A formação dele é em história e marketing, mas como todo bom mineiro vê a literatura como um grande portal para a fantasia. Tem dois livros de poema publicados e entrou para o universo da prosa a partir de uma bolsa de criação literária da Funarte. Nós conversamos agora com o escritor Agnaldo Tadeu. Nascido em Belo Horizonte, Agnaldo morou muito tempo em Congonhas, o que influenciou seu gosto literário. É formado em história com pós-graduação em marketing. Agnaldo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Iluminuras de hoje, gravado aqui na biblioteca do TRT da 10ª região. A biblioteca desembargador Fernando Américo Veiga da Maceno. Começo lhe perguntando a respeito de uma característica sua, que é a mineridade. Você nasceu em Belo Horizonte e foi criado em Congonhas. Isso influencia na sua literatura? Ousaria dizer até, perguntar, pelo fato de ter sido criado em Congonhas, você diria que você tem uma escrita de alguma maneira barroca? Obrigado pela oportunidade, pelo convite, de estar aqui participando do seu programa, do Iluminuras. A questão de ser mineiro, de ter morado muito tempo em Congonhas, Congonhas que é uma cidade histórica, patrimônio da humanidade e considerada imagem de Minas, com certeza influencia sim, e é um dos fortes motivos por eu ser escritor e gostar tanto e me dedicar à literatura, porque Congonhas é uma cidade de uma tradição cultural muito forte. Apesar de ser uma cidade pequena, a gente até brinca que lá em Congonhas, em cada família tem um artista. Então, isso influencia muito e a gente pode considerar que a obra é barroca porque é uma obra que busca a emoção e o barroco, acima de tudo, ele busca a emoção. Então, realmente, essa mineridade, ela influencia na questão de a gente gostar de literatura, com certeza. Há um aspecto interessante que é a sua formação em História e Marketing. Normalmente, os estudantes de História e que se dedicam à literatura gostam muito exatamente do desenvolvimento de uma prosa. Então, é muito comum, inclusive, escritores começarem por contos, indo depois para o romance e, às vezes, a poesia surge depois. No seu caso, foi o contrário. Foi por essa questão da emoção que a sua primeira opção foi no sentido de trabalhar primeiramente publicando poesia? A questão da emoção é um fator importante na questão da poesia. Mas também, eu acho, a gente produz aquilo que a gente lê. A gente é influenciado pelo que a gente gosta de ler. Não tem como você dissociar. Então, por gostar muito de poesia e por gostar muito de ler principalmente Drummond, Vinícius de Moraes, Ferreira Goulart e outros grandes poetas da nossa literatura, é que eu comecei, fiz essa primeira opção de começar por poesia. Mas eu também gosto muito da prosa e estou desenvolvendo a prosa também. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos mostrar especificamente esse trabalho que já é resultado, inclusive, de um prêmio. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Primeiro, eu gostaria de mostrar para os nossos amigos telespectadores da TV Justiça e do programa Iluminuras, exatamente o primeiro livro publicado pelo Aguinaldo Tadeu, de Mineiro e Louco, com mais um pouco. Qual é a temática que você abordou nessa sua primeira incursão pela poesia, na primeira incursão na poesia publicada? Esse livro não tem como a gente não dizer que ele é um livro mineiro. Eu morava em Congonhas nessa época e terminei esse livro, eu já morava em Belo Horizonte. Então, é um livro fortemente mineiro. E o de Mineiro e Louco, com mais um pouco, é como se eu dividisse esse livro em três partes. O de Mineiro, que eu falo especificamente da minha região, região histórica. Louco, que eu falo do amor e com mais um pouco, que eu falo do cotidiano. Mas é um livro, acima de tudo, de uma temática muito mineira. Você falou a respeito justamente da emoção e nós, quando falamos a respeito de Congonhas, normalmente temos a lembrança, particularmente as obras, por exemplo, do Aleijadinho, a Via Sacra, os Profetas e existe exatamente essa característica do impacto que aquilo gera. A poesia, na sua opinião, é algo que deve ser impactante de uma maneira direta? Como é que você vê a poesia colocada no papel e declamada? Eu acho que a poesia, acima de tudo, ela deve buscar o belo. A poesia está na beleza. E a poesia é uma forma de arte que nos permite uma liberdade criadora. Então, eu considero a poesia a maior expressão de liberdade criadora. Por quê? Porque na poesia não existe o certo ou o errado. Isso pode, isso não pode. A poesia é livre, é o que a gente chama de liberdade poética, né? Por falar em poesia e mineirice, o livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. É um livro que lhe influenciou bastante. Por quê? Porque eu acho que, apesar de ser o primeiro livro de Drummond, eu acho que é um livro síntese da obra dele, porque ali realmente está todo o lirismo de Drummond e a capacidade que o Drummond tem de nos surpreender. Porque a poesia de Drummond, eu costumo falar isso, a poesia de Drummond é inesgotável. Às vezes, por mais que você conheça da obra dele, você sempre vai se surpreender com o que vem por aí. Então, esse livro é um livro que te choca muito, que te surpreende muito e que realmente é um clássico da nossa poesia. Por isso que eu considero esse livro muito marcante para mim. Agnaldo, estamos falando de Drummond. Drummond tinha algo na biografia dele que é bastante característico, que é o fato de que, sendo Drummond o poeta, ele também era um servidor público. E algumas pessoas, às vezes, até perguntam, estranham, são dois universos muito diferentes. Eu lhe faço essa pergunta pelo fato de que você é assessor de marketing, é um trabalho que exige um determinado tipo de objetividade, mas, às vezes, também exige uma certa sensibilidade. É aí que entra a poesia? Sim, é aí que entra a poesia. Eu acho que a gente não pode, não deve ser um escritor fechado numa sala ou fechado numa biblioteca. Eu acho que o interessante é que a gente seja um escritor no meio das pessoas, porque ali é que estão as histórias. Aí entra a visão do cronista, o cronista que é um observador do cotidiano e tem essa sensibilidade de perceber o mundo à sua volta. Eu gostaria de mostrar para os telespectadores, ainda no terreno da poesia, uma outra obra de Agnaldo Tadeu, mostrando aos nossos amigos da TV Justiça, Enquanto Eles Jogam Bombas. É o seu segundo livro de poesias publicado. É o segundo livro. Foi um livro que eu publiquei, eu estudava morando entre, quando eu escrevi esse livro, entre Teresina e São Luís. Então é um livro que eu fujo um pouco da temática tão mineira do primeiro e já busco uma temática universal. Eu já vejo o mundo com outros olhos. Então eu considero esse livro um pouco mais maduro do que o primeiro, porque eu já tinha uma experiência de vida maior. Agora, ele retoma o tema da mineridade em uma nova fase, que é justamente o que vamos mostrar agora aos telespectadores, que é já indo exatamente para a área do conto, que é O Dono do Rádio, que é fruto de um prêmio que foi concedido pela Funarte, a Bolsa Literária da Funarte. Como é que é essa história e de que maneira isso fez com que você dissesse, não, agora é hora de ir para o conto. Como é que foi isso? Este livro, O Dono do Rádio, realmente ele é fruto da Bolsa de Criação Literária da Funarte, porque o que eu conto nesse livro? Eu conto histórias de uma cidadezinha pequenininha no interior de Minas, que chama-se Lamim, que é onde meus avós moravam, e na minha infância eu ouvia muitos casos que meus tios contavam, com a família em volta de um fogão a lenha, e eu sempre tive vontade de voltar a esses casos, de registrar isso em livro. E eu tinha produzido alguma coisa nesse sentido, mas nunca parava para fazer o livro de contos. Então a Bolsa de Criação Literária da Funarte é que diz, quando eu fui selecionado, eu disse para mim, você tem seis meses para fazer esse livro. Aí que realmente eu fui fazer todo esse resgate das histórias da infância, eu visitei a cidade, eu conversei com as pessoas, fui sendo apresentado a todo um universo de personagens, de histórias, e é muito interessante, porque a gente pensa, principalmente quando a gente está morando em cidade grande, que a cultura está só na cidade grande, aí a gente se engana, porque em uma cidade pequenininha, como Lamim, você tem personagens que são universais, você tem um bêbado, você tem um doido manso, um brigador, um padre engraçado, e assim por diante. Então, essa coxa de retalhos, que é essa mistura de ficção com realidade, de histórias que são de personagens dali, daquele universo, e que ao mesmo tempo são personagens universais, é que formam este livro, o dono do rádio. É um resgate de raízes também? É um resgate de raízes também. É aquele negócio de voltar às origens, à infância. E o interessante é o seguinte, era um mundo sem recursos de comunicação, a família em volta de um fogão a lenha, contando o caso, e ao mesmo tempo tão comunicativo. Então, isso para mim, ele tem um sabor especial, e eu acho que isso é importante, porque são histórias que se você não registra no papel, elas se perdem. Então, o que eu faço aqui é um registro para a posteridade de casos que foram contados há tantos anos. Totonho, o senhor tem pescado muito? Nertinho, não tem pescado muito não? O senhor gostava tanto de pescar, o que aconteceu? Ah, Nertinho, eu tenho andado bem sem tempo, é muito trabalho na roça. Eu vou te falar uma coisa, a gata lá de casa, a perpétua, ela tem pescado com uma beleza. Como assim, Totonho? Gata mesmo? Gata bicho? É gata mesmo, Nertinho. É aquela gata maiada que eu tenho lá em casa, sabe? Você já deve ter visto ela. Aquela gatinha boba que fica o dia inteiro deitada nos pés do senhor, lambendo patinha? É ela mesmo, Nertinho. Mas não é boba não, é mais esperta que nós. Gata esperta, eu até já vi, Totonho. Mas gata que pesca, aí já é demais, né? Nertinho, deixa de ser incrédulo, homem. Tá parecendo São Tomé? Essa gatinha sempre me acompanhou na pescaria, de tanto ver a minha destreza para pegar peixe, aprendeu, uai. O que tem demais nisso? Peixe também aprende. Já falamos de Drummond, mas eu lhe pergunto, que outros autores você também aprecia? Eu gosto muito dos autores clássicos da nossa literatura, Machado de Assis, Jorge Amado, Guimarães Rosa, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius Moraes, Ferreira Goulart, e tantos outros. Eu gosto muito da literatura nacional, mas também leio, até para ver o que está acontecendo, eu leio autores estrangeiros também. Aguinaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Iluminores de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar a minha obra aqui, no seu programa, e muito obrigado, e sucesso para você também. Boas escritas e boas leituras. Obrigado. Daqui a pouquinho nós voltamos, o Iluminores de hoje, no segundo bloco, eu conversando com a advogada Camila Portela. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olá, o Iluminores está de volta. Ela é graduada em Direito e Biblioteconomia. Diz que é daquelas que gostam de ler até bula de remédio, e atualmente está preparando a dissertação de mestrado. Eu converso agora com a advogada Camila Portela. Camila, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E eu gostaria de começar perguntando especificamente sobre o hábito da leitura, porque, como já anunciei, você gosta muito de ler, tanto que fez além do Direito e Biblioteconomia. Houve alguma influência já de família no hábito da leitura? Sim, houve. Meu pai sempre me incentivou muito a ler. Ele tem o hábito costumaz, ele tem a literatura como um dos grandes hobbies da vida dele. Agora, depois de aposentado, ainda mais, se dedica mesmo. E as nossas conversas sempre foram pontuadas com exemplos da literatura, enfim. A literatura sempre esteve presente na nossa casa. Você tem dois livros que marcaram a sua infância, o primeiro contato com esse universo da literatura. Faço até uma brincadeira, porque os dois livros, por acaso, têm uma relação direta com os bichos. Talvez tenha sido até atraído por esse aspecto, justamente na sua fase de infância. Mas são dois livros que têm uma determinada profundidade, o que até não é comum como leitura numa determinada fase. Diz para a gente que livros são esses. Primeiro se chama Napoleão em Parada de Lucas, é da fase de obras infantis de Venice, do Origines Lessa. E é um livro que trata a respeito de um cavalo de pau chamado Napoleão, cujo proprietário é Marquinhos. E durante o livro, esse cavalo de pau é comparado inúmeras vezes com vários cavalos famosos da literatura. Atila, o cavalo de Atila, o cavalo Pegasus, enfim. Ele tem uma... E o livro, ele é quase que doce, me remete a uma fase, assim, em que eu ainda acreditava um pouco na humanidade, de uma certa maneira, assim. O livro é uma graça. E o segundo dele é o Animal Farm, do Walwell, né? Que é a Revolução dos Bichos, em que a narrativa toda traz à tona uma sátira social ao comportamento dos regimes totalitários. De modo que, em determinado momento, os porcos se unem e encabeçam uma revolução contra o proprietário dos animais, daquela fazenda, e começam a ter hábitos toscamente copiados do comportamento humano, né? Então, no final do livro, eles já estão bebendo, andando sobre duas patas, enfim, jogando cartas e rindo dos lucros oferidos à custa do trabalho alheio. Um livro bastante interessante. Você leu o livro justamente ainda na infância. Sim. E muitas dessas obras, nós percebemos que elas geram um impacto que ele acaba seguindo pelo resto da vida. Foi o que aconteceu particularmente nesse segundo caso? Com certeza. Com certeza. Eu não consigo me lembrar nem dos livros menos profundos que eu tenha lido que não tenham me impactado de alguma maneira, entendeu? Então, eu acho que, na construção de um pensamento crítico, a literatura é essencial. Bom, falamos da sua formação em Direito e também em Biblioteconomia. Sim. O que veio primeiro? Fiz as duas simultaneamente, né? Na realidade, eu passei na UNB e eu tinha uma bolsa numa universidade, numa faculdade particular. Então, eu fiz as duas concomitantemente. O que foi muito positivo por um aspecto e um tanto quanto negativo por outro lado, porque eu não tinha um tempo hábil para me dedicar a uma das duas. E quando me formei, tive aquela crise que eu acho que é natural em quem se forme agora. O que eu vou fazer da minha vida? Mas, enfim, acho que as duas formações contribuíram muito para essa minha característica de gostar e ser uma grande apreciadora da literatura. Camila, toda pessoa que tem o hábito da leitura ou é um leitor voraz, como eu me classifico dessa forma, acho que você também, tem aquele problema. Quando entra numa livraria, é igual o menino em loja de doces. Pelo menos aqueles garotos que estão com aquela compulsão de consumir açúcar. A gente quer consumir também todo aquele universo de livros, todo aquele universo, quase literalmente, que se manifesta na sua frente. E a formação em biblioteconomia ajuda em algum sentido ao organizar a leitura de temas diferenciados, como acredito que seja o seu caso? Eu diria que sim. No entanto, essa busca constante de conhecimento e de informação que às vezes faz com que eu me perca no foco, ela fica desequilibrada de uma certa maneira. Mas eu consigo me organizar, localizar melhor as coisas. Eu, de repente, tenho uma metodologia de leitura interessante e diferente, uma capacidade de concentração, conseguindo, por exemplo, a televisão está ligada, eu estou escutando um vinil e consigo ler e me transportar para aquela realidade. Agora, algumas pessoas, por exemplo, justamente falando a respeito dessa vontade de ler, conviver com mais de um tema, às vezes até por necessidade profissional mesmo, ainda mais nos dias de hoje, numa época de internet, globalização, temas muito variados que são bombardeados constantemente, algumas pessoas sugerem de forma totalmente empírica algumas técnicas. Então, por exemplo, evitar a leitura de um livro científico ao mesmo tempo que um outro livro que tenha mais ou menos a mesma toada. Ler, por exemplo, um romance de ficção e talvez um livro com uma história real, por exemplo, ou então um tratado científico mesmo. O que você acha dessa colocação? Isso funciona? Eu acredito que sim. Eu posso te dar um exemplo do que eu estou lendo agora e que eu acho que talvez facilite. Eu estou lendo um livro de crônicas de Euda Rilch ao mesmo tempo que estou lendo uma biografia que se chama Triângulo Rosas sobre o último homossexual num campo nazista. Estou lendo um livro do Allan Kardec que me interessa sobre o tema da espiritualidade ao mesmo tempo e estou lendo poesia do Paulo Leminski. Então, assim, são coisas bastante distintas. Inclusive, os livros que li recentemente também são todos mais ou menos nessa pegada. descobriu uma senhora chamada Joan Didion que escreveu dois livros que eu fiquei completamente apaixonada pela literatura da moça. Um se chama O Ano do Pensamento Mágico e o outro Noites Azuis. Tem uma vertente da literatura americana agora que é classificada como Cichlet, que é a literatura que explora comportamentos considerados ou doentes, da sua literatura quando a pessoa está passando por um período trágico e da sua vida. Não sei se esses exatamente se enquadrariam nisso. Mas a senhora consegue em livros bastante autobiográficos e com uma capacidade narrativa interessantésima que não te deixa deprimido ao ler as coisas, se colocar diante de fatos e acontecimentos muito dolorosos e pesarosos na vida de um ser humano. Eu não classificaria nunca como uma autoajuda, mas são livros que têm uma pegada completamente diferente dos livros científicos que eu leio. Pela natureza do trabalho que desenvolvo e das coisas que estudo, entendeu? Então, eu acho que esse contraponto de possibilidades de conseguir objetivamente trabalhar com literaturas diferentes é interessantésimo e te dá uma capacidade também mental de raciocínio muito interessante. A leitura, ela também se torna um processo de reflexão. Você falou a respeito de uma literatura relativa à doutrina de Allan Kardec e também dessa outra literatura que você fez referência que se trata de experiências de um caráter bastante emocional. É possível, na sua opinião, se fazer um link, uma ligação entre uma situação e outra e desenvolveram uma capacidade de observação a respeito da própria emoção humana nesse caso ou de outros tipos de experiências que são relatadas nos livros? Eu sempre fui atraída por livros com esse componente de relacionamento muito intenso. Até os, com a temática bastante correlata com o direito, tipo, sei lá, o processo, na colônia penal, crime e castigo, todos os livros que de uma certa maneira tem nas relações humanas um espelho muito grande para problemas tanto do campo jurídico, mas problemas da sociedade de uma maneira geral. Então, você permeia ali, dentro dessas relações, o que se vive, o que se constrói na sociedade. O que eu observo é que é intrinsecamente ligado o que vemos, o que vemos, vivemos, sentimos, aprendemos do mundo e a nossa interpretação, a nossa capacidade interpretativa do mundo. Então, eu acho que é possível completamente você fazer um alinhamento dessas posições. Camila, aí justamente nesse ponto, você até já mencionou a questão jurídica. esse contato que a literatura possibilita com relação a diversos, com universos tão díspares, diferenciados, inclusive no campo da emoção e essa alteridade que a literatura possibilita de você ver o outro, qual a relação que você vê disso, nisso, com o mundo do direito, com o que está previsto na lei e a aplicação disso no dia a dia, um direito como um fator vivo. Como é que você, como advogada, vê isso? O direito é uma profissão estritamente interpretativa, na minha opinião, né? Então, você está o tempo inteiro interpretando a realidade, os fatos, as leis, as normas e, dessa maneira, eu não vejo como distanciar o componente emocional que permeia as nossas relações pessoais descritos nos livros da realidade do campo jurídico. Você já falou a respeito de alguns autores, mas quais são os seus favoritos? Olha, eu poderia citar vários, mas eu vou começar me focando numa autora brasileira que eu li recentemente, continuo lendo o livro sem parar, em épocas diversas, para ver o que sinto, enfim. E o livro é de uma historiadora chamada Ana Maria Gonçalves, que se chama Um Defeito de Cor. trata do rapto de uma negra no porto de Benin, da Almé, e, na 80 anos da história brasileira, a partir da chegada nela do Brasil, a venda como escravo, ela volta para a África. E, nesse índere, a autora trabalha com a revolta dos malês, em que não existe muita documentação histórica tratando do tema. Eu recomendo esse livro a todo mundo. Como outros autores, eu citaria o Camus, com O Estrangeiro, que é um livro que eu adoro, que também é um livro com um componente emocional bastante presente. Gosto muito da Ilda Rios, tanto da parte da poesia como da parte de crônicas, do Humberto Eco, enfim, entre outros. São sempre livros que acrescentam no sentido emocional e no sentido intelectual se refletindo, inclusive, no universo do direito. Sim. Camila, muito obrigado pela sua participação, muita leitura para você e boa sorte no desenvolvimento da sua dissertação de mestrado. Obrigada. E você, amigo da TV Justiça, obrigado por estar conosco como sempre, lembrando que você pode assistir este e outros programas, não só o Iluminuras, como também o restante da programação da TV Justiça, basta acessar o site www.tvjustiçatudojuntosemocedilha.jus.br Obrigado por estar conosco como sempre, encontro marcado na próxima semana. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto